E aí pessoal, tudo bem? Quando alguém vem falando sobre bolsa de valores, os modelos de aplicação, fundos de investimento, selic, renda fixa, renda variável, a cabeça parece que vai explodir, não é verdade? Mas calma, calma, eu vou contar pra você uma rápida historinha. Quando eu comecei o canal aqui no YouTube, eu gravei alguns vídeos, eu cantando e tocando violão. Eu não toco muito bem, mas eu vou voltar a cantar e tocar. Espere. E aí eu pesquisava vídeos no YouTube sobre formas de tocar cifras mais facilmente. Enfim, os macetes pra evoluir mais rápido. É sempre isso que a gente quer, não é? E num desses vídeos eu encontrei o Primo Pobre, que ensinava como realizar algumas batidas e executar algumas músicas de forma direta do jeito que eu gosto. E que você também deve gostar. Mas no decorrer dos anos, ele viu que precisava melhorar de vida. E ele fez um vídeo de como pagar a prestação de 30 anos do seu apartamento, que estava financiado. E ele pagou em 3 anos. Ele não parou por aí. A partir desse momento, vi que eu também poderia ser alguém como ele. Onde não tem muito recurso, tempo e conhecimento pra investir. E me tornar também um investidor. E não pensar como a gente foi programado pra pensar. Você sabia que nós brasileiros fomos programados pra ser pobres? Pasme, mas é isso. Por quê? A gente foi ensinado que a gente precisa trabalhar. E isso é muito bom. E que a gente só pode trabalhar e ganhar dinheiro sendo empregado de alguém. Que investir dinheiro é só pra quem tem muito dinheiro. Empresário é só quem tem um negócio muito bom. E porque vem de família. Então você é programado pra não empreender. E quando você é um empreendedor, você tem grandes chances de prosperar. Só que aí eu tava pensando. Quando alguns de nós, pode ver no Brasil. A gente acorda pra isso. Quando alguns de nós no Brasil acordamos pra isso. Essa pessoa vira um destaque. Vira uma personalidade. Por quê? Saiu daquela grande massa de pessoas que eram programadas pra ser apenas aquilo. Que elas foram programadas pra ser. E esses se despontaram. E aí se tornam celebridades até. Então eu quero encorajar você que tem um pouquinho de dinheiro. Você sabia que você dá pra investir qualquer valor acima de 10, 20, 30, 50 reais? Agora, se o seu dinheiro ficar numa conta. Uma conta convencional. Que também é a única coisa que você conhece. E quando o seu dinheiro está nessa conta. Acredite, seu dinheiro tá parado lá. Mas o banco tá usando o seu dinheiro e tá aplicando. Então por que você não faz isso ao invés do banco estar aplicando o seu dinheiro? Então, eu aconselho você. É claro, tenha a sua conta lá nesse banco tradicional. Mas abra uma conta num banco eletrônico. Num banco digital. É muito simples. Você não precisa depositar nada. E a partir daquele momento. O seu dinheiro ali consegue render alguma coisa. E ali ele vai te ensinando como você deve aplicar o seu dinheiro. Você que não tem muito conhecimento. Lá existem formas de você aplicar. De forma que você se arrisca pouco. Você se arrisca um pouco mais. E aí tem um risco lá total. Que aí seriam os rendimentos variáveis. Pensa nisso. Você que tem pouquinho de dinheiro aí. Não deixe ele parado. A questão é. É agora que você deve começar. É o seu pouquinho. Se você investe um pouquinho que você tem. Logo, logo. Esse pouquinho vai se transformar. Numa coisa maior do que você nunca imaginou. Beleza? Mas você pode estar pensando. Por que eu estou falando desse assunto aqui no canal? De saúde e segurança. Porque isso também pode trazer uma melhoria. Já na sua qualidade de vida. E trazer uma melhor saúde mental. Pense nisso. Fique saudável e seguro. Sempre. Até o próximo vídeo. E se você gostou. Deixe seu like. Compartilhe aí. É tão simples. Deixe o like lá. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Até mais. Tinha. E se você gostou. Se inscreva. Até mais. E se você gostou. E se você gostou.